Fala galera, beleza? Continuando aqui o nosso vídeo aqui do último vídeo que eu mostrei pra vocês falando sobre a criação de hipóxidos, vamos em direção ao chiqueiro, vamos chegar lá agora, tá? Então venha comigo, deixa o dedo no like, se inscreva no canal e vamos aqui que eu vou estar mostrando pra vocês ali o chiqueiro que eu comprei, eu tô quase chegando lá, tá? Mostrando aqui a trajetória aqui, né, que nós estamos indo ali para o chiqueiro, vou estar mostrando lá as partes lá do chiqueiro, as partes internas ali, então vamos lá que eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Chame seus amigos, indica o canal, compartilha aí o nosso canal, compartilha aí os vídeos do nosso canal, tá? Talvez você tenha o seu colega, seu amigo aí, que tem dúvida também e quer saber mais informações sobre o FS23, então venha comigo, na verdade, quer saber alguma coisa sobre o Farmer aí, 22, 23, 20, venha comigo que aqui no nosso canal temos várias informações, chegando, chegando aqui, chegamos, né? Muito bem, aqui é o chiqueiro, eu comprei esse chiqueiro aqui um pouco meio caro, né, eu não me lembro mais exatamente se foi 104, se foi 109 mil, né, mas esse é o valor dele aí, tá? Vai estar em torno de até 109, né, quase 110 mil, então tá aqui, então esse estilo aí, ó, você vai colocar grãos, tá? Vou mostrar aqui, desse lado, vou estar mostrando aqui, já já, é, vou encostar ali o chato ali pra colocar ali o alimento ali, o alimento não, colocar os animais, tá? E depois eu vou estar mostrando também pra colocar os alimentos, aqui a parte interna, tá bom, é os dois coxos, tá? Tem apenas dois coxos aqui nessa parte de cá de fora, tem um lugarzinho aqui desse laminhá aqui também, vem aqui fora aqui, né? Ali a nossa aquisição aí, que a gente comprou o nosso caminhão, mas depois eu vou estar comprando também o rebote pra ele ali, que eu não comprei ainda, eu já tive condição de comprar, mas eu queria comprar o maior, então eu deixei lá por enquanto, né? Muito bem, vamos aqui descarregar os nossos portos aqui, e olha só, 6 horas e 18 minutos de julho, vou contar com quantos anos aqui, certinho, na nossa produção começa a ser boa, se vale mesmo a pena ou não. Então, é aproximadamente aí, a soja pra estar no preço bom, eu calculei, vai dar mais ou menos uns 4 a 5 anos, né? Que sempre ela chega nesse mesmo valor bom, ela volta a cair, quando ela cair, ela volta a subir, demora muito a subir, então eu vou fechar até 5 anos. Eu posso calcular os porcos até 5 anos também. Muito bem, aqui tem algumas informações sobre os porcos, tá? Muito importante, eles comam qualquer tipo de alimento, você também pode vender esses animais. Aqui fala, ó, se você transportar os animais usando o reboque, você vai gastar menos, porque se você só comprar, você vai gastar um extra, tá? Então, temos aquela informação. Aqui, vai estar dizendo, né, que você, é, volta aqui na taxa, eu vou dizer que a taxa será cobrada um pouco mais alta. E as informações sobre os porcos, eles comam qualquer tipo de coisa, aqui diz assim, né? Mas, digamos ali, nós vamos aprender das coisas que você produzir, vai comer, tá? Vai comer trigo, milho, sorgo, cevada, girassol, soja, batata, beterraba, tá bom? Eles vão estar se alimentando de todos esses alimentos aí. Então, esses alimentos aí que você estiver produzindo na sua fazenda, você pode estar produzindo e trazer para os porcos. Se o preço lá for baixo, o mais importante é isso. Se você for vender um produto, ele for muito abaixo do volume, não compensa muito você vender, traz para os porcos que aí você vai estar tendo um bom louco. Galera, eu vou plantar sorgo também, tá? Estou jantando dinheiro para mim comprar uma nova semeadeira, eu vou plantar sorgo também. O sorgo dá um rendimento melhor para a fazenda, parece que ele chega mais rápido do que as outras culturas, tá? Então, vou mexer com o sorgo também, tá bom? E aqui nossos porcos já estão ali no chiqueiro, já está descarregado, tudo certinho. Vou deixar essa carretinha aqui do lado, por que que eu vou deixar do lado? Porque se eu for vender porco, eu só venho aqui em gato aqui, não vou deixar ela na sede não, vou deixar ela aqui mesmo. Porque se eu for vender porco ou comprar, eu venho aqui, pego ela e ela está aqui bem pertinho. Vou deixar ela encostada ali do lado, tá? Aqui nós temos o lugar também de pegar adubo orgânico e adubo líquido. Vou mostrar para vocês aqui onde é que a gente pega adubo líquido. Você vem aqui e depois você até está mostrando também direitinho, né? Porque aqui a gente está falando só sobre animais, mas depois eu vou mostrar especificamente. Aqui, desse lado aí, você pega adubo ou estrúmida de forma líquida e tal. Você pega ele aí, tá bom? Estrúmido líquido que é falado. Você pega aqui, beleza? Galera, já vou ficando por aqui. Vocês vão ficando aí com mais um vídeo aqui da nossa fazenda. Vou trazer a continuação também desse vídeo e vou estar sempre trazendo a continuação dos episódios aí da fazenda. Estou precisando colocar um nome nessa fazenda aí. Já tem até o nome na mente aqui. Acho que Fazenda América fica bacana. Na América já, né? Então fica legal. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!